Bom, eu queria uma aula agora. Eu queria que você me explicasse qual é a diferença do estilista que assina a coleção e do stylist. O estilista, ele cria as peças que estão apresentadas no desfile. O shape, as cores... O stylist, ele pega a coleção feita pelo estilista e monta o que é apresentado no desfile. Então, ele nos ajuda a escolher a parte de cima, a parte de baixo, o que vai ser usado com o que. A ordem de entrada, a composição das cores do desfile. Ele ajuda a definir make, cabelo, acessório. Ele faz um fechamento no que é criado pelos estilistas. Você muda alguma coisa assim na hora? Alguma coisa que você já tinha pensado de combinação? E aí chega aqui e você olhou no modelo e diz, ah, não está legal, vamos mudar? Nossa, muda tudo. A gente começa, a gente faz uma edição na fábrica. Quando chega na prova de roupa, que normalmente são dois dias antes, a gente muda tudo que a gente tinha imaginado. E no dia do desfile, há cinco minutos atrás, a gente mudou três looks já. E, Caio, corre o risco de mudar o modelo também? Ah, esse look ficou legal nesse outro modelo. Então, tira a roupa e vai para o outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Tem alguns looks que pedem um modelo que seja mais alta, é um modelo que tem um pouco mais de peito. Então, de acordo com o tom de pele, então realmente essas mudanças acontecem. Me conta aqui de segredo, qual foi a sua preferida? A marca Printing tem uma tradição em vestidos longos, que a gente nunca tinha apresentado até então no Fashion Rio. E nessa edição a gente está vindo com algumas peças longas. Então, tem dois vestidos longos que ele junta tudo. Ele junta uma renda de lã, que a gente está apaixonado por ela. Então, essa peça junta o longo, junta a cor cítrica, junta a transparência, tudo numa peça só. Qual que é? É esse vestido aqui. O amarelo. É. É o vestido longo. Mas o que a gente coloca por baixo? No comercial ele vem como combinação. Para o desfile ele vem com o tapa-sexo e com o casaco por cima. Você acha que na rua a gente poderia usar como? Você pode usar ou com uma mini saia, que deixa a parte de baixo mais leve, com a transparência ainda. E pode ser uma combinação curtinha. Backstage da Printing, eu já quero saber o que vem por aí na passarela. Cores. Basicamente, assim, a grande vedete da coleção. Eu acho que, assim, o desenvolvimento dessas cores cítricas, que a gente fez em tecidos diferentes, em texturas diferentes, mas a mesma cor, que a gente queria exatamente contrapor com esses tons de inverno as cores vibrantes. E para isso a gente usou corantes ácidos, que dão essa luminosidade e que era o que a gente queria fazer. E um pouco de bordado, que são a cara da gente, que é a marca registrada da Printing. Então eles vêm nessa coleção também e vêm, inclusive, nos mesmos tons, esses tons ácidos. Ali, você vai ver que tem o coral, bordado de coral, com esse tom ácido. O azul vibrante. O azul vibrante, nós temos o verde. Então, assim, os tons, a gente optou por usar quase que um tom sobre tom. Abordar alguma coisa, mas que fosse no mesmo tom. E aqui não, aqui a gente já fez o contrário. A gente pegou o tecido, que está todo bordado, todo paetizado, e foi aplicando essas tirinhas por cima. É um trabalho, assim, para dar essa textura que a gente queria, que é essa textura de plumagem. É um trabalho manual. Manual. Tudo isso a gente confere lá no desfile. Daqui a pouquinho. Obrigada.